Passo Tô tranquilão, tá lazer Tô cheirosão nos traje Dia de baile é assim Dia de baile é assim Dia de baile é assim A vida é luta pra obter Disciplina humildade Na mesa é balde de gin Dia de baile é assim Que ela se interessa Que eu tô de Nike Escondendo a peça E essa sapeca Hoje tá caçando E se a chave acende O farol da meca Eu nem ligar na vela Já interpreta Que hoje tem festa Dia de baile Igual nós não tem Pode procurar Só colocadão Ela gosta assim Faz a posição Que eu vou colocar É que eu matei a charada Do que ela quer Joga essa bunda Pro alto Na ponta do pé Posso ser o melhor Vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só fazer Seu desejo mulher É que eu matei a charada Do que ela quer Joga essa bunda Pro alto Na ponta do pé Posso ser o melhor Vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só fazer Seu desejo mulher Caropassos 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 Tô tranquilão, tá lazer Tô cheirosão nos traje Dia de baile é assim Jack de massa verde A vida é luta Por obter Disciplina Humildade Na mesa é Padre de gin Jack de massa O que ela se interessa É que eu tô de Nike Escondendo a peça E essa sapeca Hoje tá caçando E se a chave acende O farol da meca Eu nem ligo a nave Ela já interpreta Que hoje tem festa Dia de baile Mas nós não tem Pode procurar Só colocar Então ela gosta Assim faz a posição Que eu vou colocar É que eu matei A charada Do que ela quer Joga essa bunda Pro alto Na ponta do pé Posso ser o melhor Vestido e tirar Se quiser Hoje eu vou só fazer Seu desejo mulher É que eu matei A charada Do que ela quer Joga essa bunda Pro alto Na ponta do pé Posso ser o melhor Vestido e tirar Se quiser Hoje eu vou só fazer Seu desejo mulher Caro passo Caro passo Ora o carro passo Only one Yeah No one else Compas You're the perfect one Dining cut One in a million Dining cut The night begins to fall On us Get a little closer up Starlight You're the only one All I see is diamond cut All I see is diamond cut Only one Yeah No one else compares You're the perfect one Dining cut The night You're the only one You're the perfect one You're the perfect one And that's it Don't get the money You're the perfect one You're the perfect one Save the money And that means make it You're the perfect one You're the perfect one Se inscreva. Se inscreva.